Olá, eu sou a Amanda, e se você está querendo saber se o suplemento Inib One funciona mesmo, quer mais informações, está pensando em comprar e está em dúvida, fica comigo neste vídeo até o final, que eu vou falar um pouco sobre o produto e trazer alguns alertas importantes para você. O suplemento que te ajuda a emagrecer, que tem o nome de Inib One, tem uma formulação poderosa e natural, sem contraindicações, aprovada pela Anvisa, que ataca toda a gordura desde o início do tratamento. O suplemento Inib One acaba com a gordura localizada, sendo o único capaz de penetrar o tecido adiposo e eliminar toda a gordura de forma natural. Quando você tomar o Inib One, ele vai te dar a sensação de saciedade, vai tirar aquela vontade louca de comer doces que todo mundo tem, e vai acelerar seu metabolismo, para aumentar a queima de gordura. Você pode tomar uma cápsula por dia, todo dia de manhã, antes de tomar o café da manhã, para ele agir no seu corpo durante todo o dia. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, um link, que vai te levar ao site oficial, com mais informações do produto, como todos os componentes inclusos na fórmula, e também com depoimentos de pessoas que já usaram, e já estão tendo seus primeiros resultados. E é muito importante você comprar pelo site oficial, para evitar de cair em fraudes e adquirir produtos falsificados, que não vão te dar os resultados que você espera. Nesse link, você vai ter um desconto especial, e vai ter também a garantia de 30 dias de satisfação incondicional. Você compra o Inib One, e você tem até 30 dias de garantia, ou seja, você pode pedir o reembolso e receber o seu dinheiro de volta, se você não gostar do produto, o que eu acho muito difícil. E você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, ou se você preferir pode pagar no boleto bancário, ou então por Pix, além de outras formas de pagamento. E essa compra é 100% segura. Se você realizar a compra com o cartão de crédito, ou Pix, a confirmação de compra é imediata, se você optar por boleto bancário. Precisa guardar o pagamento ser compensado pelo banco, para ter seu pagamento confirmado. Então, o link oficial, com vários kits e promoções do Inib One, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato direto pelo nosso WhatsApp. Eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e assine nosso canal, para ficar por dentro dos melhores produtos para sua saúde. Até logo!